Você já empurrou um carro? Toda vez que você tem que tirar ele da inércia, você gasta muita energia. Mas depois que ele começa a andar, você consegue manter uma velocidade fazendo pouca força. Por que isso? Porque toda vez que você tem que tirar o carro da inércia, a gente gasta muita energia. O mesmo acontece com o combustível. Toda vez que você para o seu carro, quando você tem que voltar a andar com ele, é muita energia a mais que você gasta. Ou seja, em outras palavras, é muito combustível extra. Para ser mais econômico, a dica essencial é a seguinte. Quanto menos você parar o seu carro, mais econômico você está sendo. Ali na frente, já vi que o farol está amarelo e fechou, está vendo? Eu já tirei o pé do acelerador, estou deixando bem devagarzinho. O que adianta acelerar e ficar parado por mais tempo lá? E chegar lá gastando combustível. Olha lá, todo mundo acelerou e está parado, está vendo? Eu estou monitorando. Olha, abriu. Está vendo? Abriu. Olha, eu não parei o carro. E esses 10 km por hora já fazem toda a diferença na economia, tá? Então toda vez que você evita de parar o carro, está economizando muito combustível. Olha, tem o carro tapando a minha visão de futuro aqui, olha. Olha, eu saio dele. Olha, estou vendo o ponto futuro, o sinal está aberto, lá está verde. Então dou uma aceleradinha para ver se eu pego ele verde e tento evitar parar, né? Não sei se vai dar, vamos ver. Olha. Conseguimos. Conseguimos passar os dois faróis, olha. Verde, tá? Então a gente conseguiu, num sinal vermelho, não parar e pegar dois sinais verdes e não parar também. Vamos ver aqui, tem mais um farol. Olha, está vermelho lá na frente, olha. Olha, já tirei o pé, estou bem devagarzinho. O que muda? Eu acelerar até lá ou ir devagarzinho? Nada. Um carro ou outro que entra na frente. Mas, olha. Olha, evitei de parar de novo o carro. Tá bom? Então é isso. Você viu que o sinal fechou lá na frente, tira o pé. E tenta chegar lá no momento que o sinal está abrindo para você não parar o carro. E o inverso, você viu que o sinal está verde, se acelera dentro dos limites. Para aproveitar o sinal verde e evitar de parar o carro no vermelho. Tchau. Tchau.